Como é bom saber agradecer, como é maravilhoso um coração agradecido. Por isso é que hoje, minhas irmãs, meus irmãos, que agora estão conosco nesse programa em tuas mãos, nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A ela sobe o nosso louvor, depois de termos vivido liturgicamente todo o mistério da salvação que culminou no domingo passado com Pentecostes, o envio por parte do Pai e do Filho, o envio do Espírito Santo, nós agora reunimos todos os corações e elevamos confiantes, gratos e filialmente a Deus, o nosso muito obrigado, o nosso louvor pelo dom da salvação. O Deus que nos criou é o mesmo que nos acompanha, nos santifica e nos salva. E toda obra da nossa redenção é uma obra da Santíssima Trindade. O Pai que envia o seu Filho ao mundo e determina que ele se torne homem no seio de Maria e seja então o Filho de Deus feito homem, o Verbo Encarnado, o Filho que é ungido pelo Espírito e age na força do Espírito para a sua missão pública e que envia este mesmo Espírito para que todos os seus discípulos e discípulas possam agora viver sob o influxo do Espírito Santo. Não é uma questão de dividir tarefas. Toda a ação do Pai em conjunto com o Filho e o Espírito Santo. Toda a ação do Filho é uma ação conjunta do Pai e do Espírito Santo. Toda a ação do Espírito Santo de Deus é uma ação conjunta do Pai e do Filho. No entanto, como a Bíblia nos revela a partir de Jesus, porque ele é que nos trouxe o conhecimento da Santíssima Trindade. Não sei se os irmãos que estão agora me acompanhando neste programa já repararam que algumas imagens de Jesus, se observa isto. Dois dedos de Jesus para cima e três dedos aqui juntos. Significa, ele é Deus e homem, numa só pessoa. E ele faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o simbolismo que nós temos na pessoa de Jesus. Repito, os dois dedos de Jesus para cima lembram Deus e homem. Duas naturezas, uma só pessoa. Os três dedos para baixo, a Santíssima Trindade. Ele é parte da Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa revelação nos veio por Jesus. É ele quem fala do Pai, é ele quem fala do envio do Espírito Santo. Então, quando os tempos estavam maduros, o tempo da plenitude da revelação, Deus nos deu a conhecer pelo seu Filho o mistério da Santíssima Trindade. E nós professamos isso de uma maneira simples, desde a criança até o Papa, quando nós dizemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós não dizemos nos nomes, nós dizemos em nome, porque é um único Deus. Mas um Deus em três pessoas. Olhe só em dois fatos bíblicos para nós concluirmos esta reflexão. Quando Jesus é batizado no Jordão, ele, o Filho, está nas águas do Jordão. O Pai faz ouvir a sua voz. Este é meu Filho amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Escutai-o. E o Espírito Santo paira sobre ele em forma de pomba. Quando Jesus vai subir aos céus, na ascensão, que comemoramos há 15 dias atrás, ele diz, Ide pelo mundo inteiro. Pregai o Evangelho a toda criatura. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos um dia abençoado. E o Espírito Santo é um dia abençoado.